Salve rapaziada da bicicleta, bem-vindos ao primeiro curso aberto, como montar uma bicicleta elétrica com pedal elétrico desde o momento zero. Esse curso foi formatado para você mecânico, profissional ou em fase de formação e para todos os profissionais do setor da bicicleta no Brasil interessados e atentos às novas tecnologias que vêm revolucionando o mundo do pedal. E para tanto, a gente vai contar com os novos kits da General Wings, quadro, motor e bateria, para montar a três touros 350 watts, uma 29 urbana mais vendida da marca. Eu sou Ricardo De Fel, fundador da General Wings, pioneira no Brasil desde 2009 e desejo a vocês um ótimo curso. E nada mais justo do que começar um curso sobre bicicleta elétrica posicionando ou conceituando o surgimento da bicicleta elétrica no mundo. Como vocês sabem, a bicicleta elétrica não nasceu na China, ao contrário do que se pensa, ela nasceu no Japão. Primeiro, a gente vai ver na tela, em 1952, a Panasonic já produzia bicicletas comuns. Porém, devido à crise do petróleo no final dos anos 70, perto dos anos 80, a Panasonic foi a primeira empresa japonesa a fazer frente à indústria da moto no Japão. Como se sabe, dos anos 50 aos anos 60, existiam mais 100 marcas de motos no Japão, de todos os tamanhos, tipos e potência. Porém, com a crise do petróleo, debandou-se uma necessidade de economia durante o deslocamento. E foi aí que a Panasonic lançou a primeira bicicleta elétrica com o acelerador, batizando de e-bike um produto menor e de valor mais econômico, fazendo com que as pessoas pudessem se deslocar com um custo mais baixo. Então, na tela, você vai ver, de 1952 a 1979, foram quase que 30 anos, para que a Panasonic lançasse um produto elétrico com o poder do acelerador para o deslocamento. Mas não foi a Panasonic que lançou a bicicleta elétrica inteligente de pedal assistido. De 79 a 89, a indústria da moto ou a indústria do acelerador percebeu que o acelerador é perigoso. E você não consegue, através do movimento de aceleração, preservar o corpo ou fazer com que o desenvolvimento do corpo humano alcance a mesma velocidade que a mente ou que o dedo pode alcançar. Então, por uma necessidade de segurança, e para que outras pessoas pudessem conduzir produtos mais amigáveis ao corpo humano, foi outra empresa japonesa que lançou a primeira pedelec ou a primeira bicicleta de pedal elétrico. E foi em 1989, a Yamaha, uma empresa que produzia, antes de produzir moto, instrumentos musicais, já tinha tido a experiência de potencializar o corpo humano através de sintetizadores ou órgãos elétricos, órgãos eletrônicos, quando em 1977 ela colocou um chip e aí você podia armazenar dados, armazenar música. Então, esse conceito de bicicleta elétrica moderna ou bicicleta elétrica com pedal assistido tem muito mais a ver com homem, máquina e tecnologia da informação do que apenas um terminal analógico do qual você comanda e ele responde. Para que a bicicleta elétrica moderna ou do pedal assistido funcione, ela recebe um pulso de informação, isso você vai ver quando estiver montando a bicicleta conosco, e ela detona uma outra informação, que é o comando para os pedais, que é o comando para o motor, que é o comando a partir da energia que ela tem na bateria. Então, é por isso que a gente chama a bicicleta moderna ou a bicicleta pedelec de bicicleta inteligente. É uma bicicleta que tem a ver com o movimento do desenvolvimento da tecnologia da informação. Acompanhando nos slides, você vai ver que foi a Yamaha que patenteou aquilo que a gente conhece como PAS ou Sensor Pass, Power Assisted System. Porém, apesar do primeiro protótipo ter sido em 89, logo em 93, percebeu-se que a bicicleta elétrica com pedal elétrico ou com sensor era diferente do produto elétrico de acelerador. Então, você vai acompanhar no slide a figura da primeira bicicleta elétrica inteligente, que foi o protótipo da Yamaha. Nesse protótipo, ela tinha um motor elétrico externo, e o que detonava o movimento do motor elétrico de assistência era o PAS. Esse sensor é o mais utilizado até hoje nas bicicletas de locomoção urbana. É um PAS que armazena a informação a partir do movimento dos pedais e faz com que o cérebro da bicicleta detone algum tipo de movimento que você programou, pré-setou ali dentro do comando da bicicleta. Então, a gente está falando de duas coisas completamente diferentes. A gente está falando de uma bicicleta elétrica que você acelera e ela é analógica, ela responde ao seu comando e um outro produto que processa a informação antes de detonar um movimento pré-estabelecido chamado de programa. Então, você programa a bicicleta elétrica de pedal assistido, de pedal elétrico, para ela responder conforme a sua necessidade e não apenas um movimento puro e simples do acelerador. Então, é muito importante para você que está assistindo esse vídeo entender que são duas coisas completamente diferentes. Apesar do protótipo ter tido muito sucesso, que em 1993, antes do lançamento nacional da bicicleta elétrica, foi necessária a criação de uma nova categoria que diferenciasse a bicicleta com pedal elétrico da bicicleta elétrica com o acelerador. Olha, a gente está falando aqui de mais de 40 anos atrás. Essa discussão de bicicleta elétrica com o acelerador, bicicleta elétrica com pedal elétrico ainda é comum nos dias de hoje no Brasil. Porém, apesar da Yamaha ter colocado o produto no mercado em 1993 em algumas cidades para testes de produto de consumo de massa, foi só em 1994 que o governo japonês, em conjunto com a Yamaha, convencionou que a bicicleta de pedal elétrico era um produto equiparado à bicicleta comum e, portanto, diferente da bicicleta de acelerador, que era nada mais do que uma moto mais econômica. A bicicleta elétrica com pedal elétrico, portanto, é um produto inteligente, é um produto digital, enquanto a bicicleta elétrica de acelerador daquela época era um produto apenas analógico. A gente vai sair agora especificamente do tema bicicleta e vai passar para um outro tema de tecnologia, que é quando a Sony e a Toshiba lançam em mercado nacional e depois mercado mundial as células de lítio. E um outro movimento dentro do Japão, berço da tecnologia, a gente tem que entender que ao mesmo tempo que estava surgindo a bicicleta elétrica com pedal assistido, com programa de computador, outras empresas, grandes conglomerados industriais, estavam desenvolvendo a indústria da bateria de lítio para computador e depois para celulares, como é até hoje. Quando a gente passa do final dos anos 80 até o ano 2000, você vai perceber que num período ali de uma década, você tem inúmeras empresas japonesas trabalhando no ramo da tecnologia, trabalhando com indústria de consumo de massa, produzindo baterias de lítio para toda sorte de equipamento e outras empresas produzindo bicicletas. Então se você reparar, sobrepondo os dois slides, Sony, Toshiba, Yamaha, Panasonic em 1996, mesmo sendo a produtora da primeira e-bike de acelerador, respondendo ao movimento de mercado de tecnologia, lançando também um produto elétrico, porém com tecnologia embarcada de produtos digitais. Agora a gente vai encerrar o que a gente chama de primeira onda da bicicleta elétrica no mundo, que é o berço da tecnologia japonesa e o nascimento da bicicleta elétrica inteligente. Vamos isolar essa primeira onda e passar para o próximo slide, onde a gente vai mostrar o que aconteceu do ano 2000 a 2010. Em seguida, a gente vai mostrar dois movimentos que caracterizaram do ano 2000 a 2010 o boom do mercado mundial falando de bicicleta elétrica. De um lado, a China, a bicicleta com o acelerador ou ciclomotor, teve início no final dos anos 90, na virada do século, copiando sim o produto e-bike e não o produto pedelec. A China, em poucos anos, dizimou o mercado da moto, colocando produto que por origem era mais econômico. Em poucos anos, menos de oito anos, bateu o número de 15 milhões de unidades, como você vai ver no próximo slide. Aqui você enxerga a indústria das motos na linha azul, a indústria vermelha desde o surgimento da moto elétrica ou da e-bike elétrica. E essa é a picture, a foto, ciclomotor elétrico com acelerador. Você vai ver bastante desse produto, por exemplo, no Rio de Janeiro ou aqui agora chegando nas ciclovias em São Paulo. Lá embaixo, você vê a linha amarela de carros e você percebe que, em poucos anos, a linha vermelha, que é a produção de bicicleta elétrica de baixo custo, quadro de aço e acelerador, bate a indústria da moto. E no próximo slide, você vai ver um movimento parecido com o que aconteceu no Japão. É outro país, berço de tecnologia, que resolve investir também no produto chamado pedelec ou bicicleta de pedal elétrico. É justamente a Alemanha o berço do desenvolvimento da bicicleta elétrica moderna, como você está vendo aqui. A bicicleta com pedal elétrico, pedelec, pedal elétrico, cycle, começa a ser vendida na Alemanha no início dos anos 80, quando as baterias de lítio começam a embarcar produtos de mobilidade com rodas maiores, com quadros de alumínio e, sobretudo, no esporte. No período de 2000 a 2010, puxado pela Alemanha, pela Holanda, você tem um boom da bicicleta elétrica, passando de 100 mil unidades por ano e ultrapassando 1 milhão de unidades por ano. No próximo slide, você vê o crescimento acelerado na Europa, puxado pela Alemanha principalmente, sobre aquilo que se chamou de pedelec ou pedal elétrico, que sai com mais uma vez, com o motor dianteiro, numa bicicleta city bike, comfort bike, com a bateria traseira e sistema 100% movimentado pelos pedais sem acelerador. No gráfico, puxado pela Alemanha e outros países do norte da Europa, é que você tem o grande boom da bicicleta elétrica, passando de 100 mil unidades no começo do século, depois do ano 2000, e chegando em 2010 com mais de 1 milhão de unidades vendidas. Você vê um crescimento acelerado das vendas na Europa. Os pedelecs saem de 100 mil unidades para ultrapassar 1 milhão de unidades em um período de 10 anos. Na próxima tela, a gente coloca a Alemanha de um lado e a China de outro, porém, no período entre 2000 e 2010, o verdadeiro boom mundial da bicicleta elétrica de pedal assistido começou no norte da Europa. E o verdadeiro boom da bicicleta elétrica com o acelerador começou na China entre 2000 e 2010. E é encerrando essa segunda onda de bicicletas elétricas no mundo que nasce a General Wings entre 2000 e 2010. E no próximo slide, você vai ver a manchete da Folha de São Paulo. Brasil copia a China e faz bicicleta elétrica. Na verdade, nós, General Wings, não estávamos copiando a China e nem o Japão. O produto que você está vendo na tela é a Jet 450, a primeira bicicleta elétrica com quadro nacional, feita no Brasil, porém, com tecnologia norte-americana. No próximo slide, você tem o significado da marca General Wings. Asas para todos. De 2009 até 2024 foram 15 anos de história e aí, algum dos produtos mais vendidos na tela. Você está vendo na tela a Java, a primeira bicicleta elétrica com bateria de lítio. Em seguida, a Treistoro 750, a primeira 29 elétrica de fabricação 100% nacional. Em seguida, e-Tanque, a primeira bicicleta elétrica Fat Bike do mercado nacional. E até chegar na Vortex, a primeira 27,5, uma bicicleta de carbono, full suspension elétrica com motor e sensor de torque. Agora que você já sabe a diferença entre bicicleta elétrica de acelerador ou moto de baixo custo e bicicleta de pedal elétrico, um produto com tecnologia embarcada, digital e que potencializa o movimento do corpo, eu deixo vocês com o Ricardo, da Escola Parquetu. Bom curso e bom divertimento.